Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu tô bem feliz porque eu bolei aqui nas minhas carminholas um vídeo que vai ser muito top. Por quê? Vocês viram que no vídeo de ontem o Jonathan avacalhou comigo, né? De ontem não, acho que de antes de ontem. O Jonathan avacalhou comigo. O que ele fez sem vergonha? Ele pegou e me pediu pra ir buscar a Ranger que tava lá no negócio onde ele mandou botar um som. Mas por que ele mandou ir lá? Porque ele tava sem grana e queria que eu pagasse pra ele. E ele não queria pedir pra eu pagar. Você falou, vai lá e pega. Aí eu cheguei lá, tinha que pagar dois contos do som, beleza. Paguei e falei, ah, vou voltar de Ranger, o Matheus vai voltar de Fusca. Falei, amor, posso voltar com a Ranger? É, claro, amor, pode. E na verdade eu não podia porque ele já tinha dito pro Matheus que não era. Bom, vocês viram o B.O. O que eu vou fazer? Os piados estão tudo lá em cima gravando. Era pra eu estar passando um café aqui que é aniversário do Matheus. Saber, eu vou abandonar café, eu vou roubar a Ranger e eu vou dar um rolê. Tô nem aí, vou testar o som. Não quero nem saber. Vou subir lá agora, vou mostrar pra vocês que eles estão tudo lá quietinho. Que o Matheus tá lá assistindo filme com o Anthony. E eu vou botar o Matheus na pressão. Ou ele me ajuda a gravar, para de ser pau no cu comigo e me entregar. Ou eu vou avacalhar com ele. De duas, uma. Ou ele me ajuda, ou ele tá fudido. Vamos ver o corre. Dessa vez eu consigo pegar a Ranger, cara. Ateus, desce lá. Me ajuda a fazer um negócio. Eu gravava um vídeo bem rapidão. Pega a Sony. Bom, galera, achei o meu Matheus. Vocês viram, já tá lá dentro do quarto. E o espiado tá lá editando. Vai dar certo. Xiii, passa, passa. Pode ser essa. Qualquer câmera só. Vai, 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 vai. Fica quietinho. Fica quietinho. Liga a câmera. Liga a câmera e me grava. Vai. Liga a câmera e me grava. Cadê a chave do controle? Liga a câmera. Tá me gravando? Tá gravando. Cala a boca, Matheus. Tá gravando essa merda? Tô gravando. Tá, olha só. Presta atenção, eu vou precisar das duas câmeras. Tu vai me ajudar a gravar. Matheus, se tu se atrever a me dedurar dessa vez, se tu não ficar do meu lado, tu tá fudido. Vai ficar o quê? Não é da tua conta. Ó, eu já tranquei. Eu vou... Pera aí, deixa eu conferir se tá trancada. Trancada. Ó, não é pra deixar. Não é pra deixar. O João não tá vindo atrás de mim. Matheus, eu juro por Deus que dessa vez que tu me dedurar, eu vou te dar um pau e vou te enfiar no porta-mala do Camaro e vou te dar um... Eu vou sair bem louca. Vocês dizem que eu não sei dirigir. Eu vou sair bem louca contigo de Camaro no porta-mala pra te dar um cagaço. Eu vou te abandonar no lugar mais abandonado que tiver. Então, tu presta atenção. Ou tu tá comigo ou tu não tá, caralho. Grava o Jonathan. Só grava a reação do Jonathan, entendeu? Mais nada. E tranca essa porta aqui e não deixa ele sair. Tranca a porta, Matheus. Vai. Eu sabia. Ela não sabe nem andar com esse carro. Também anda com esse carro. Ô Jonathan, ô Jonathan. Ela tá saindo com teu carro lá, ó. Ela tá saindo com teu carro. Quer caminhar, né, tia? Ela vai vazar? Quem tá saindo? A Jana catou teu carro. Ela tá vazando, Jonathan. Quem tá vazando, pô? A Jana catou teu carro e vai vazar. Ela vai bater esse carro. Vou roubar, Matheus. Hoje eu roubo a ranja. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que a gente tá fazendo aí dentro? Vai lá tirar a chave dela, senão ela vai catar teu carro. Ela vai botar esse carro. Ela vai dormir nessa porra. Sai daí de dentro, porra. Fui, bosta do gato. Que bosta. Tira essa chave dela. Tira essa chave dela. Tira essa chave dela. Vai sair, vai derrubar o portão. Não, sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Eu só vou dar um olê. Eu só vou dar um olê. Eu só vou dar um olê. Eu nem me enriquei o carro. Eu nem me enriquei o papo do carro. E por que tal, ela foi tudo bem, Matheus. Eu tô em tudo, Matheus. Eu sei. Eu sei. Agora tu vai bater o carro. Vai bater esse carro aí. Eu não tinha nem ligado o carro. Eu não bebei nada. Eu não tinha nem ligado o carro. Ela bebeu assim, ó. Tá transtornada. Não, não, não. Tá transtornada. Para, minha doida. Tá louca na cabeça. Ela tá louca na cabeça. Eu não tinha nem ligado o carro ainda, Matheus. E ele já tava ali atrás. Vai bater o carro. Ele falou pra você não andar. Meu. Tá caro, minha doida. Eu só quero dar um olê. Deixa o trancado aí. Deixa o trancado aí. Essa porta não fecha. Isso me fudeu. Não, não, não. Sai, sai, sai. Fica aí. Vou trancar esse trancado. Ajuda. Deixa o... Segure, segure. Tá, não. Tá louca, tá louca. Vou pegar o Matheus pra ele. Tranca, tranca ela aí. Tranca ela, tranca ela, Jonathan. Não sai. Não aguenta. Vai tomar teu remédio. Eu só quero dar um olê. Vai tomar teu remédio. Não, não. Segura ela aí. Segura ela. Dá uma chave, Johnny. Apague, apague. Bota no banheiro lá de cima. Bota no banheiro lá de cima. No banheiro lá de cima. Apague, apague. Tranca esse trancado. Apague. Vai no banheiro lá de cima, Jonathan. Vai bater essa fudida, Matheus. Apague, apague, Jonathan. Não, ela vai querer sair com o caminete. Ô, Jack. Apague, Jonathan. Ô, desliga o caminete lá e tira a chave. Matheus, você tá fudida. Não tô fudida. Não tô fudida. Tranca ela, mano. Deixa eu trancar daí. Deixa eu trancar daí. Eu vou matar, Matheus. Eu vou matar. Perfeito. Nossa, eu ia bater teu carro. Ó, tudo deu no mérito, Matheus. Também é ali. Aqui, é paiga, paiga. Aqui, Jonathan. Dá uma chave aqui, ó. Ela ia bater esse carro. Viu, ela ia comportando tudo pra... Nossa, que doideira, mano. Tô tremendo aqui. Tô tremendo aqui. Não vou sair daqui, não. Falou, pois. Tão tudo doido. Vamos vazar, mano. Vamos vazar aqui. Briga de marido e mulher. Ninguém mete o colher. Eu vou vazar da merda. Você quebrou o carro? Estragou? Olha, tá berrando igual uma louca lá. Pô, bateu a porta do carro. Bateu aí, ó. Bateu, tá... E tira daqui. Eu vou pular daqui. Vou pular daqui. Ô, Jonathan. Pule, mulher. Pule nessa cerca aí, logo. Vai nessa cara aqui, ó. Tira aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ô, Jonathan. Ela vai pular daqui, ó. Tira pra uma louca. Pule, deixa que pule. Não, Jonathan. Pule aqui, ó. Na cerca. Nada, cara. Eu vou acabar com a vida do Matheus. Nossa. Matheus. O que? O que que deu, mano? Tu tá fudido. Me deturou de novo. Eu ia bater o carro. Sabe quanto é que custa esse carro aí? Vai estragar o carro do cara. Tá, me tira daqui. Não, vem pra dentro. Vai tomar um remédio. Ei, eu vou dar pedrada. Vai pra dentro. Dá, dá, gente. Olha a pedrada. Olha a pedrada, Jonah. Tira ela daí. Tira daí. Ô, Jonathan. Ela tomou uns deg, mano. Foi ela no banheiro, Jonathan? Ei, Jonathan. A boca, eu já peguei a seringa aí. Já? Calma, o bicho. Caraca, aqui. Parece um... Molhou tudo, hein? Mano, molhou tudo, velho. Tudo bem, mano. Olha que doido. Eu acho que é um deg, mano. Já pensou se ela sai com o carro, velho? Mano, ela ia inventar tudo. Ela ia levar tudo, levar tudo. Ela só vai dirigir o Fusca, vai dirigir uma caminhonete de 140 mil. Você é doido? Sim. Ela tá degada, mano. Ela tá degada, só pode. O Jon está de onde você segue a leão nela. O Jon está de onde você segue a leão nela. O Jon está de onde você segue a leão, mano. Ela deu remédio de faixa preta. Faixa preta, aham. É a tarde preta. Faixa preta. Mano, eu acho que ela está tomando gorda. Cargenal. Toma. Ela toma dois cargenal por disco. Um de manhã, né? Não é na espalda ali. Oh, desliga-se, café no carro. Oh, vou descer. Não grava, né? Porque ela ia bater o carro. Não, mas não grava, né? Não. Melhor avisar, não é? Melhor avisar do que... Mano, mas é assim. Depois dá um... Mas dá um BOzão. Já pensou? Mano, ele é grito, né? Nem vou falar nada. Nem vou falar nada. Eu me avisei. Eu vou pra cá. Vai pra cá também, sabe? Vai, vai. Tu mora aqui. Tu mora aqui, doido. Não, volta com ele. Tu mora aqui. Volta, velho. Não, não fica aí nessa porta, hein? Vamos lá daqui. Ó. Sai na porta, não vou calmar o bicho. Misturando, tudo manda remédio com cerveja. Olha o tanto de cerveja. Misturou tudo? Aprende a cadeira dele, tudo. Embaixo. Que louco, que peda. Olha quem é casado tomando isso aqui. Meu Deus, meu Deus. Isso tá acabando. Tá acabando. Vou botar pro dedo da lenda. Tá vendo? Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.